Transaluc, sou louca. Por isso, preocupada com esta lacuna científica, a Transamérica resolveu hoje aqui no Transaluc abordar o tema, o momento do cocô. As pessoas inclusive riem, mas o programa nunca foi tão sério quanto hoje, por favor, respeite. A Transamérica está em contato com as universidades de Boston e Chicago para estudar o momento em que você faz o seu, só seu e de mais ninguém, cocô. Então a gente quer que você ligue pra cá, pra 011-252-6485 e dê uma contribuição pra esse estudo científico, dizendo o que é que você sente no momento. Se você tem alguma técnica pra melhorar o momento, pra aproveitar melhor a situação, alguma técnica, sei lá, pra moldar melhor, ou produzir uma obra de arte assim com um formato mais legal. Se você pensa em alguma coisa, conhece alguma frase filosófica, não é? Então se você puder contribuir, manda um fax pra gente aí, 011, manda um fax no melhor sentido da palavra, por favor, hein? Manda um fax. Não vai mandar um fax aí. Manda um fax aí pra 011-838-5808. Ou 011-838-58011. Manda um fax aí. Por exemplo, aqui o André Luiz, Caju, Rio de Janeiro. Pegou o André de Cacera aqui. Eu, neste momento importante, eu reflito sobre minha vida. O problema é que a tintura sai de acordo com o pensamento. Por exemplo, se eu penso no meu salário, sai pouquinho em pouquinho. O quê? Mas é só isso? Agora, se eu penso nos peitos da minha mulher, aí sai mole, mole. Ora, veja bem, podia ser melhor. Agora, se eu penso na bunda da tiazinha, aí sai duro que nem pé, né? Ai, que coisa grande. Até aqui, ó. Adriana Cristina, também de Rio de Janeiro. Bento Ribeiro agora, hein? Adriana Cristina contribuiu aqui para o nosso tema. Mandando um e-mail aqui, dizendo assim, ó. Galera, o que eu sinto nesse momento? O que sinto não tem aqueles dias em que estamos com prisão de ventre, assim. Sabe que você não consegue, você faz fã e não vai. Pois então. Eu tenho uma técnica que eu sento na privada, faço uma pequena memorização, exercício de concentração. Aí, levanto o dedo indicador da mão direita, com a outra mão eu seguro a privada, eu digo aleluia e falo, olha o avião. Aí, o sublime sai. Grande, roliço e torto. Que beleza, olha que técnica boa. Olha aqui do Rio de Janeiro, olha o Rio de Janeiro. Magé do Rio de Janeiro, o Paulo. O Paulão de Magé diz assim, olha aqui, ó. Olha, é uma sensação de alívio que eu tenho, assim, todas as manhãs, não é? Só que nesta sensação de alívio, depois dela, sobrevém dois inconvenientes. O que é que só você viu? O sentimento de perda que eu sinto. Eu percebo que tudo que eu comi não valeu nada. Nem tão, nem tão. Olha aqui, ó, o Davi Miranda. Mas o Davi Costa mandou um e-mail aqui, não sei de onde. Mas falou assim, quando eu estou no trono, eu aproveito para filosofar. E nestas horas, eu sempre me lembro como este sublime ato, este momento, se parece com o casamento. Você tem certeza disso? Claro, veja, olha a semelhança com o casamento. Você se dedica, requer tempo, esforço da sua parte. Ai, isso é tão complicado. E quando você para e olha para trás, você lembra e vê a cagada que você fez. Agora tem uma outra aqui, ó, da Maraia de Varginha, Minas. A Maraia Carey de Varginha, Minas, mandou aqui uma história. Eu vou tentar descrever a história, o episódio aqui. Diz que a respeito desse momento sublime em que você se encontra com você mesmo, você mesma, ela testemunhou um acontecimento com um amigo dela. Diz que o amigo estava na maior agitação, numa danceteria e coisa e tal. Aí ele disse que o banheiro foi lá numa boa. O quê? Mas é só isso? Não, até aí tudo normal. Até aí só isso. Mas na hora da despedida, na hora da separação, que é uma hora dolorosa, você tem que se afastar daquilo que veio de você. Aquilo não queria se separar dele de jeito nenhum, não ia embora de jeito nenhum. Um verdadeiro zumbi. Aquilo ficava ali, dando voltas, dando voltas, mexendo ali e não ia embora. Aí ele teve que ir ao bar da danceteria, pedir um balde cheio de água para jogar no vaso sanitário, mesmo depois de várias maldadas. A tal peça da Bienal, ali de arte, ali, continuou lá intacta. Que complicação, hein? Não ia embora aquilo. Ah, bom, a essa altura, já havia ali uma multidão, né? O pessoal estava todo em volta ali, torcendo. Vai, vai, desce, desce. Todo mundo torcendo ali. Vamos lá. Vai subir. Olha, e a coisa não ia embora. Foi preciso pedir auxílio dos bombeiros, que trouxeram equipamento próprio ali. Aí sim, fracionado em vários pedaços. É, foi, foi! Chegando aqui ao final do programa Translucos, estou tão feliz, estou tão satisfeito. As pessoas estão aqui mandando várias mensagens por e-mail, telefone, fax, elogiando o tema do programa. As pessoas entenderam a profundidade, o alcance do tema, não é? Perceberam que nós estamos aqui fazendo um programa, nunca foi tão sério como hoje. Um programa, nós estamos aqui estudando, estudando psicologicamente, sociologicamente, um momento importante da vida de todos nós, que é o momento em que nós vamos ao banheiro, estamos ali sozinhos, estamos ali encontrando a nós mesmos, portanto, percebendo o que nós temos por dentro, avaliando o que nós temos por dentro, colocando pra fora a nossa essência, não é? E depois a gente quis estudar, assim, como é que você se dá nesse momento, como é que você lida com esse momento? Como é que você trabalha com aquele instante em que você põe pra fora de você aquilo? É quase um parto, não é? Depois, como é que você se despede daquela criatura que, afinal, é sangue do seu sangue? Mas parte de você foi feita por você, agora vai embora, você nunca mais vai encontrar, estão emboçando. Então, hoje, o tema foi esse no Transalouca, era pra você ligar pra cá, mandar fax, e-mail, dizendo como é, o que você pensa nesse momento, o que você faz, se você tem alguma técnica pra ajudar a aproveitar o momento, não é? Então, vamos aqui às últimas e às melhores, aqui. Por exemplo, o André Luiz. O André Luiz mandou aqui um e-mail do Meier, Rio de Janeiro, e falou o seguinte, olha aqui, estava eu lá em cima da máquina de passar fax, e pensei em como podemos aproveitar este momento culto e, ao mesmo tempo, podre, né? Eu não acredito que saiu da sua cabeça. Este momento, ele oferece, é verdade, é verdade, este momento oferece um antagonismo único entre você, o vazio que você tem dentro de você depois, e o quanto você estava completo, locupletado antes, não é? E aí, o André Luiz, do Meier, Rio de Janeiro, pensou assim, passou pela cabeça dele, a ideia de gritar assim, na hora, Saia, saia! Que era o demônio dela! Tia, tia! Saia desse corpo que não te pertence! O que é isso? É não fazer cocô, é só se lá, pô. Olha aqui, ó. João Zacarias, de Pindotuba, Paraná, mandou aqui uma contribuição interessante. Uma técnica chinesa pra fazer cocô, que consiste em cinco pontos. O primeiro deles é assim, sente-se no privadão, provoque uma ereção. E cresceu de tal maneira... Prepare o canhão! Quando você abaixar o bastão, vai sair o bolotão! Que coisa profunda, gente. Olha aqui, o Renatão de Jesus Ramidã, do Rio de Janeiro, não sei de qual lugar do Rio de Janeiro, mas ele mandou aqui um e-mail também, dizendo assim, olha, quando eu estou no trono, eu me sinto um verdadeiro lord, um presidente, um chefe de estado, um príncipe. Eu me sinto assim, porque todas essas celebridades fazem o mesmo que eu faço! Muito bem! Muito bem! Muito bem! E o Renatão captou a essência do programa de hoje. Muito bem, parabéns! Temos aqui, então, as melhores de hoje aqui. Quem faturou um kit transamérica foi, deixa eu ver aqui, o Davi Costa, que mandou um e-mail, não sei de onde. Manda outro aí, Davi, dizendo de onde você é, seu telefone. O Davi Miranda falou assim, ó, quando eu estou no trono, aproveito para filosofar. E sempre me lembro de como este instante sublime se parece com o casamento. Porque veja, os dois atos são mais ou menos assim. Você se dedica, ele requer tempo, você tem que fazer um esforço, assim. E quando você olha para trás, você vê a cagada que você fez. Então, Davi, faturou um kit transamérica. Tem outro kit aqui, ficou para a Gona Louco da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, que falou o seguinte, olha, eu penso no nosso governo, no salário mínimo, na educação, na violência desse país, e quando eu acabo de fazer, no instante da despedida, na hora em que eu vou me separar da criatura, na hora em que eu vou despachar a obra de arte, que foi tão bonita que podia até ser exposta na Bienal, né? Tem assim, contornos bonitos, assim, um formato interessante. Na hora em que eu vou me separar, eu vejo como estaremos se o Brasil continuar assim. Amanhã tem mais. Transa louca. Transa. Transa louca. Transa louca. Transa louca. Transa louca. Transa. Transa. Louca. Louca. Transa. Louca. Eu sou perigo.